O final de semana em Linhares foi mais uma vez marcado pelas notícias policiais. O empresário de prenome Edilson, proprietário da malharia Flor Brasil, foi assassinado na noite de sábado. Segundo informações, ele andava de bicicleta na Avenida José Joaquim dos Santos em Bebedouro quando foi surpreendido em frente ao Clube JK com quatro disparos de arma de fogo. O delegado de Crimes contra a Vida, Fabrício Lucindo, informou que o inquérito está em andamento e que a polícia está à procura do autor do crime. O homicídio se deu, me parece, por conta de dívida. O autor está parcialmente identificado. Nós estamos com os policiais na rua tentando localizá-lo para conduzir para a delegacia. O segundo caso aconteceu no bairro Aviso. Os fiéis e o padre Paulo, que celebrava a missa, foram surpreendidos com diversos disparos de arma de fogo. Um rapaz adentrou a igreja no momento em que percebeu a ação dos atiradores. Sem se preocupar com quem estava ao redor, um dos disparos atingiu uma jovem de 17 anos que estava com a mãe dentro da igreja. Uma tragédia para nós. A gente vê aí esta violência espalhada em todos os lugares, inclusive dentro agora da igreja. As pessoas não estão respeitando nem aquele momento onde vai se buscar paz, vai se buscar o amor, vai ouvir um pouco a palavra de Deus. As pessoas não estão nem respeitando mais isso. O rapaz foi atingido no ombro e também foi socorrido e levado ao hospital da cidade. Agora, a polícia aguarda a saída dele do hospital para interrogar sobre o acontecido e descobrir a motivação do crime. Esse rapaz foi atingido com um disparo, me parece que pegou no ombro. Ele está no hospital, os policiais estão no local conversando com ele para conduzi-lo para a delegacia para poder prestar depoimento. Na casa dele foi localizado um simulacro de arma de fogo e a gente espera que com o depoimento dele esse crime se esclareça. E descobrir qual seria a motivação desse crime, se seria vingança, se seria dívida, se seria problema com tráfico de drogas, essas coisas assim. Sobre a rotina da comunidade Nossa Senhora da Penha, o padre Paulo explica que, infelizmente, as portas da comunidade não podem ser fechadas. Mas um trabalho para tentar amenizar a violência já está sendo realizado. A gente não pretende fechar, fechar a porta de igreja, fechar para a gente, ou colocar segurança, de maneira nenhuma. A gente tem que fazer um outro tipo, talvez, de trabalho. Até ontem mesmo, quem estava lá conversando com a gente, quem foi lá para poder também se reunir com o pessoal da comunidade, a pastoral da sobriedade, que a gente sabe que faz um trabalho contra o alcoolismo, contra os vícios, contra as drogas. Então, essa pastoral, que é uma ação da igreja, estava lá justamente para começar um trabalho contra a violência, contra as drogas, contra esse alcoolismo.